Abertura Com o Capitão Nascimento Muito Eu lembro que um dia desse eu tava andando E tinha um cara me encarando Mas não era qualquer cara, não Era aqueles caras grandes que não devia existir Tá ligado? Porque se você é homem, você sabe Não devia existir ninguém maior que a gente Tinha um cara desse me encarando Tipo Neandertown, sabe? Que nasceu, sei lá, no gelo do cu do Alasca Eu era pequeno, tomava mamadeira de picanha O cara desce me olhando Você tá olhando pra mim, seu palhaço Filha de uma puta, vem pra porrada, então Pensei Mas aí aquele cara não parava de olhar Uma hora o sangue me subiu Foda-se, meu, fui embora Achei ele lá, velho Aí o cara colou em mim Chegou pra mim, né Aí que eu descobri que eu era parecido com o Nascimento O cara chegou em mim e falou O negócio é o seguinte Você deixa eu te dar uma dedada Eu vou encher você de porrada Falei, é 100% Senta o dedo nessa porra Na verdade, quem é mais parecido com o Capitão Nascimento Era a minha ex-namorada Igualzinho Um dia ela me pegou numa balada E ela não sabia que eu ia Ela me viu, ela falou Fábio Rabinho, o senhor é um fanfarrão Cadê a baiana que você beijou? Falei, não sei Cadê a baiana? Não sei, pô Calma aí Vou me bater agora Quem não viu tropa de elite aqui Se fodeu Ele entendeu metade das piadas Mas a culpa é minha A culpa é de vocês Que financiam essa merda Bando de maconheiro Perguntei pra eles se essas piadas iam funcionar E eles falaram Nunca, nunca será Queria dizer que eu me empolguei Eu vou te dar um pouco 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 O que é isso?